Música Tio de glória e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar Digno de glória e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar Porque grande és Tu Maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Porque grande és Tu Maravilhas fazes Tu Não há outro igual a Ti Digno de glória e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar Digno de glória e honra Digno de glória e honra e honra Levantamos nossas mãos Pra Teu nome exaltar Digno de glória e honra e honra e honra e honra Se não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, não há outro igual a Ti. Ti, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti.